Olá caros internauta! Neymar faz dois gols, PSG atropela o Angers pelo campeonato francês. Camisa 10 balança a rede pela primeira vez na temporada. E atuais campeões não tem dificuldade para aplicar goleada a Florens, a Draxler, Geyer e Mbappé também marcou. Atropelado no Parque dos Príncipes, o PSG não teve dificuldades para engatar a quarta vitória consecutiva no campeonato francês. Nesta sexta-feira, jogando em casa, na abertura da sexta rodada, a equipe aplicou uma goleada por 6x1 sobre o Angers, com direito a dois gols de Neymar, que balançou a rede pela primeira vez na temporada. Florens, Draxler, Geyer e Mbappé também marcaram e Raoret descontou o panorama do jogo. Com 12 pontos, o PSG assume a vice-liderança provisória da competição. O Rennes líder tem 13 pontos e um jogo a menos. O Angers permanece com 9 no oitavo lugar, mas deve perder posição no decorrer da rodada, que tem sequência neste fim de semana. Pelo francês, as equipes voltam a campo no dia 18. O PSG visita o Niles, enquanto o Angers recebe o Mets. O jogo. O PSG teve pequenos sustos no primeiro tempo, com chances de Barroquem, mas nada que ameaçasse a vitória tranquila. Florens abriu o placar com um golaço, acertando o ângulo, e Neymar aplicou ainda antes do intervalo, após a bela jogada individual de Mbappé pelo lado esquerdo. No segundo tempo, Neymar voltou a marcar no melhor estilo do centroavante, escorando novamente, cruzando o rasteiro dentro da área. Terahoré descontou de cabeça, mas o PSG ainda dobrou o número de gols. Drexler e Mbappé marcaram em jogadas parecidas, tocando para a rede após cruzamento da esquerda. E Geier contou com o desvio do chute para deixar o seu. Foi o placar mais elástico do francês em 2020 e 2021. Até aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.